Você pediu! E com muito prazer, mais um vídeo dos Mamonas Assassinas aqui no canal. No primeiro vídeo, que teve quase meia hora, ficou muita coisa de fora quando eu falei dos 25 anos sem Mamonas. E se você quiser ver, tem o link aqui na descrição. E neste vídeo eu vou trazer a mina, né? A mina da hora do clipe Pelados em Santos. Lembra? A loira? É a Nereide. Ela falou aqui com o canal. Também tem o pai dos irmãos Sérgio e Samuel Reoli, o seu Ito. Ele falou aqui comigo também. E sabe o que mais? Itens que talvez você nunca tenha visto. Tipo, o CD-ROM dos Mamonas Assassinas. Você sabia que teve esse item na época? E o sabão cracá de verdade, é? Tem sim, é verdade. Então assista até o final que eu vou te mostrar tudo, beleza? Eu sou Júnior Soares, esse é o canal Passa a Hora, então bora pro vídeo. E aí amigos, tudo suave? Olha, dá pra fazer uma longa temporada de vídeos falando sobre Mamonas, né? Porque tem muita, mas muita coisa pra falar, pra mostrar. E eu vou falar, viu? É muito prazeroso fazer vídeos sobre o Mamonas, porque eu sou fã. Sempre fui fã. Curto até hoje. E será uma honra fazer mais um vídeo dos Mamonas pra vocês. Principalmente se vocês curtirem esse vídeo. Bom, e algumas curiosidades, né? De início de carreira, as primeiras aparições, principalmente na TV, eu mostrei no vídeo anterior. Só que ainda assim, vamos voltar um pouco ao passado, na época dos Mamonas, pra eu mostrar pra vocês algumas coisas, alguns itens raros. E talvez você nunca tenha visto, ou não se lembra. Bom, e dentre esses itens tem aí, né? CDs, jornal com notícias deles, o disco de vinil, né? O LP dos Mamonas é bem raro, porque quando saiu, o LP estava praticamente encerrando carreira pra entrar o CD, né? Então, muita gente comprou o CD e acabou não comprando o LP. E como eu disse no começo do vídeo, o tal do CD-ROM. CD-ROM, na verdade, era algo muito novo na época, né? Lá no ano de 1995. Nem todo mundo tinha computador e o CD-ROM trazia interatividade pra quem colocava no computador. Vamos supor, algum tema especial, você conseguia jogar aquele tema, interagir, ouvir sons diferentes. Daí você me pergunta, onde que estão essas relíquias, né? Estão na casa do humorista Rick Regis. Então, eu vou sair um pouquinho aqui do meu cenário, ir pra casa dele e mostrar esse item pra vocês. E depois eu volto aqui pra mostrar as outras coisas, beleza? Então, bora lá pra casa do Rick Regis. Já já eu volto aqui. 1, 2, 3, 4 Rick Regis Oh! Júlio Soares É, toque de pandemia. É, de pandemia, de pandemia, né? Chega aí. Olha aí, falei que ia invadir aqui a casa dele, né? Porque eu sei que ele tem muita coisa dos mamonas assassinas e coisas raras, né? Estou certo, Rick? Certíssimo, Cruzebeck. Atenção, meu filho. Vai começar a bacharia. Já, 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 já vai. Então, em 93, eu fui animar uma festa da Cummins, Motores, lá em Guarulhos. E teve um open house, que eles abrem a empresa pras famílias visitarem a fábrica. O engenheiro responsável, o Marco Gouveia, falou, vou colocar o Júlio pra te ajudar. Ele é meio doido, tem o cabelinho vermelho, tem banda, você vai se dar bem com ele. E botou o Júlio pra me ajudar. O Júlio lavava motor lá na Cummins, né? E era holding da banda Utopia naquela época. E pra quem não tá reconhecendo o Rick Regis, ele que dá vida ao personagem Sassilva da Escolinha, né, Sassilva? E eu vou começar pelo LP dos Mamonas, né? Porque todo mundo viu CD, viu fita cassete, mas LP, você tem, né? Olha aí. LP dos Mamonas, eu vou tirar a capa que brilha menos, né? Isso, olha só. LP dos Mamonas Assassinas, cara. Poucas pessoas têm esse item aqui em casa, guardado, e tá bem conservado. Porque foi uma transição do LP, né, do vinil, pro CD. Foi nessa época que tava chegando o CD. Então, pouca gente comprou o LP. Pouquíssimas pessoas compram. E eu vou tirar aqui pra vocês verem. Olha o vinil. Vou mostrar aqui de perto pra vocês. Muito legal, né? Isso aí, é. Tempo que a gente escutava o lado A e o lado B. Exatamente. Tinha que virar lado A, lado B, lado B. Acabou, né? Vira. Por isso que tinha a expressão, né? Vira o disco, né? Porque tá repetindo as coisas, né? Você sabe que os Mamonas usavam muito, né? Se caracterizavam muito com roupas e o que mais? Chapeões, né? E o Rick tem uma história com esses chapeões, com os Mamonas, cara. Conta aí. Exatamente. Em 93, quando eu tava lá apresentando o Open House da Cummins e o Júlio tava me ajudando, o Júlio falou, ó, daqui a pouco vai chegar o nosso vocalista da banda, o Alexander Alves aí, né? E chegou lá o Dinho, né? Que todo mundo conhece, cabeludão e tal. E aí ele olhou pra esses chapéus no chão, né? Tinha um monte de chapéu, chapéu que não acabava mais lá. Pô, posso usar um? Eu falei, pode. Ele pegou esse vermelho e verde aqui, colocou na cabeça, né? O Júlio. E ficou me ajudando lá no palco com ele. Esse aí é o Júlio Razek que usou. Sim. Exatamente. Esse aqui foi o Bento Rinoto, né? O Bento, japonês, né? Deixa eu ver que fica aqui em mim. Japonês de Rastafari, né? Fica igual a ele aqui agora, é? Olha só, outra coisa que o Rick guarda aqui com ele, sobre os mamonas, é um jornal antigo, né? Um jornal popular, que é o Notícias Populares. E nesses Notícias Populares, tem aqui, mamonas censurados. Eu tô tampando um pouquinho o Rick aqui, mas é pra mostrar aqui pra vocês. É, não, mas eu tô vendo por trás aqui. No vídeo anterior até falei, né? Anos 80, 90, não tinha tanto mimimi como a gente tem hoje em dia. Mas tinha um pouquinho, sim, porque algumas coisas, alguns lugares e algumas pessoas acabavam não gostando do estilo, ou a letra da música. E aqui foi exatamente isso. Tanto que tem uma parte que eles falam aqui, ó. Juiz proíbe as rádios de tocar a música vira-vira dos mamonas assassinas. A bacharia fala da mulher, de um português, que vai pra suruba e volta de escadeirada, né? E esse jornal aqui saiu meses antes do acidente deles, né? Foi de 10 de janeiro de 1996. Então, aqui eles saindo na capa e falando sobre eles. Sobre, ah, vamos dizer, o mimimi da época, não é verdade? Mais um item que o Rick tem aqui dos mamonas. É um livro que saiu logo em seguida da morte dos mamonas, né? Mamonas, o breve voo das longas asas. Tá aqui, né? É um livro de José Luiz Tavares. Como que veio parar esse livro nas suas mãos? Nas mãos do José Luiz Tavares. Ele tinha um piloto que ele ia fazer com os mamonas assassinas. Um programa de humor, né? Chamado TV Rua, que a gente fez. Então, o José Luiz Tavares fez esse livro. E a gente depois veio fazer o piloto desse programa. Mas, piloto, você sabe como é que é, né? Sim. Isso. Nunca sai do lugar. Parece o Rubinho Barrichello. Pra você dizer que é lento, o negócio está difícil. Está com... Ah, e aqui atrás, olha só que interessante. Tem o Avião do Acidente. É exatamente esse avião? Exatamente esse avião. Era o avião que, inclusive, até o Gugu já usou ele, que era o PT-LSD. Está aqui o Avião do Acidente. O avião que eles fariam a última viagem em março de 96, né? Isso. Então, está aqui. Mais um registro aqui pra vocês. Como todo fã de mamonas, a grande maioria tem esse CD aqui, certo? Esse é o CD padrãozão, todo mundo tem, praticamente todo mundo tem. E ele tem o outro CD que saiu também depois, que é Mamonas Ao Vivo, somente com músicas ao vivo, né? Sim, sim. Então, temos aqui as músicas de sucesso dele, Vira Vira, Shopping Center, Pelas e Santos, Mundo Animal, Jumento Celestino. E tem a bônus, aquela não pende aqui, baby, né? Que era pra ter saído nesse CD aqui, mas não saiu por conta dos palavrões. E aqui tem o CD Mamonas Ao Vivo também, mais uma raridade que ele tem aqui com ele. Aqui a parte de trás, bem bacana. Está aí, Mamonas Ao Vivo e o Mamonas, o primeiro CD de sucesso deles, com mais de 2 milhões de cópias vendidas. Agora, meus amigos, esse sim é uma das maiores raridades que eu já vi dos Mamonas, né? E saiu o CD-ROM dos Mamonas Assassinas e eu estou com a caixa deles aqui. Eu vou abrir junto com vocês porque eu também não conhecia, não sabia e foi uma surpresa aqui pra mim, né? Então temos aqui o CD-ROM Mamonas Assassinas, eles todos aqui. E olha só, escrito aqui, somente para equipamentos tipo PC com Windows 3.11 ou 95, gente. Windows 3.95. Não, é raridade. Olha aqui atrás. E aqui mostra todo o menu da tela do computador. Deve ser o conteúdo. Você já rodou esse CD no seu computador? Eu rodei quando eu tinha o DOS ainda, né? Já tem um tempinho, então. Faz tempo que eu não rodei. Você lembra o que tinha nele? Sim, cante com os Mamonas, siga a bolinha. Olha, tipo um karaokê. É, com karaokê, historinhas dos Mamonas, joguinho dos Mamonas. Aqui, ó. Tem historinha em quadrinhos, né? Apareceu tudo isso na tela. Exatamente. Você vai lá, clica em um, vê um, vê outro. Ah, que legal aqui. Aqui fala, sessão Estúdio Mixer. Então, ingredientes utilizados para fazer esse CD-ROM. Temos aqui videoclipes do Vira Vira, Pelados em Santos, Desnudo em Cancun, né? A versão em espanhol. Histórias em quadrinhos, Jogo da Velha, Estúdio Mixer. Tá escrito assim, ó. Uma porrada de fotos e nenhuma mulher pelada. Depoimentos de várias gentes. É assim que tá escrito, tá, gente? É isso aí. E também, muita sacanagem. Lipídios, glicídios, nucleotídeos, triglicerídeos, meiose, citose, ácido ascórbico. Errou! Carbonato de sódios. E dá licença que a gente tem mais o que fazer. Tá tudo aí, os ingredientes. Nós também. Agora eu vou abrir aqui e ver o conteúdo, certo? Olha lá, segura aqui. Tem até o berço aqui do CD. Cara, que legal, mano. Olha só que exclusividade bacana. A gente tira aqui o CDzinho. Tá novinho, cara. Parece que foi comprado agora. Sim. Então, aqui, ó. Mamonas Assassinas, CD-ROM. Aqui a parte de trás, com a banda, né? Escrito tudo que tem, videoclipe, aqui, as músicas, trechos de músicas que tem aqui. Aí você abre. Olha, que legal. Tem a mina. Tem aqui, ó. A mina. A mina. A mina, da hora. Corpo violão. E aqui eu vou tirar. Vamos abrir, né? Vamos tirar. Vamos explorar bem esse CDzinho. Eu nem lembro se eu abri isso aí, viu? Então. Eu vou ver a primeira vez. Cara, tem várias fotos aqui, gente. Várias fotos, mano. Muito legal. A parte de trás também. Olha só quanta coisa bacana. E aí, as fotos todas abertas aqui. Um pôster, né? Pra você é um pôster, praticamente. Muito bacana, cara. A Brasília Amarela. A vida pessoal também, né? Tem o Dinho com a namorada. Tem muita coisa aqui também. Além da banda, pessoal de cada um deles também aqui, ó. Olha que legal, cara. Muito obrigado por me receber aqui. Mostrar essas raridades dos Mamonas. Com certeza quem tá assistindo é fã dos Mamonas. Vai curtir muito. Vai comentar aqui no vídeo, né? E essas coisas que você tem. Com certeza vai pedir coisa pra você, né? Se você quiser vender alguma coisa, você vende? Depende, né? Depende. Mas eu acho que não. Se fazer rir bem, né? Toque de pandemia, muito obrigado. É nóis. É nóis. Será que a gente canta e toca no final desse vídeo? Quem sabe? Ah, da hora, né? Na verdade, sensacional, cara. Vocês curtiram? Então se curtiram, por favor, né? Já deixa um like aqui no vídeo. Porque vale a pena e ajuda demais o canal Passa Hora. Ah, e seja uma pessoa da hora também, vai. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho pra ficar legal. Dá essa moral pro canal Passa Hora. Beleza? Combinado? E a música Pelados em Santos, né? Ela que foi a privilegiada de ser a única música da banda a ter um clipe feito da hora. Um clipe legal representando a música. E lá que mostrou a tão falada Brasília Amarela. Que depois do clipe, né? Ela foi sorteada. O ganhador morava lá no Rio de Janeiro. E pelo que se soube, o ganhador acabou não pagando a documentação do carro. E acabou perdendo o carro. O carro sendo apreendido. Daí, anos depois, a família Dudinho conseguiu recuperar algumas peças do carro. Colocou em outra Brasília. Restaurou essa outra Brasília. Onde acabou sendo a nova Brasília Amarela, né? Com as peças das antigas. Então houve uma mistura aí. E nesse clipe que também foi nos apresentado a mina dos cabelos da hora. Do corpo violão, a pitula. Lembra dela? E talvez você não saiba, né? Mas a mina do clipe foi inspirada numa personagem famosa. Sabe qual personagem é? É o que vamos saber com a própria Nereide Nogueira. Ela que fez o clipe Pelados em Santos e viveu a mina da hora. E aí, Nereide? Muito bem-vinda ao canal Passa Hora, tudo bem? Olá, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Adorei, adorei. Passa Hora, vamos Passa Hora com o Júnior Soares. Bora Passa Hora então, né? E eu já quero perguntar pra você como que surgiu o convite pra você participar do único clipe dos Mamonas Assassinas. Conta aí pra gente. Ah, Júnior, o convite foi através de uma amiga que na época era produtora, gravava, trabalhava na Sony Music, a Marcinha. E ela viu uma foto de um evento que eu fiz de Jessica Rabbit. E aí, na verdade, o clipe ia ser um desenho animado. Mas aí os meninos falaram, não, não pode ser desenho animado. Ela existe, né? Então, tem que ser estilo Jessica Rabbit. E você vê como que é o destino, né, Júnior? Eu mostrei essa foto, ela lembrou de mim e me chamou pra fazer o clipe. E me fala uma coisa, a roupa que você usou, aquela roupa vermelha, né, linda, você ainda tem? Você guarda? A roupa eu não tenho mais do clipe. Porque, assim, na verdade, foi tudo meio que de última hora. A roupa foi emprestada de um amigo do Beto Floresta. Obrigada, Beto. Que, inclusive, foi o vestido que eu estava na foto. Que foi, que eu fiz o evento de Jessica Rabbit. Mas esse vestido foi perdido. E, infelizmente, a gente não tem mais esse vestido. Né, é uma pena. É verdade, Nereide. Seria uma relíquia se você ainda estivesse com esse vestido, né? E me fala uma coisa, na sua opinião, você acha que se os mamonas ainda estivessem aqui nos dias de hoje, ainda fariam sucesso? Olha, os meninos, eles eram bem irreverentes, né? Então, assim, eu acredito que hoje estariam fazendo muito sucesso. Muito sucesso. Porque eles levavam vida, né? Levavam alegria para todos os lugares. Então, eu acredito, sim, que as músicas, eles talvez mudariam um pouco. Mas estariam até hoje aí nas paradas de sucesso. Isso eu tenho certeza. Ah, e certamente você gostou de fazer o clipe, né? Foi muito bacana ter gravado o clipe. Não tinha noção dessa repercussão toda. Não imaginei que esse clipe ia ficar tão famoso. E é isso, gente. É, é isso aí. Mas, Neireide, o que você anda fazendo nos dias de hoje? Então, Júnior, hoje em dia, eu mexo com eventos. Eu faço coordenação de eventos, faço produção. Infelizmente, com essa pandemia, né, está tudo parado. Mas, eu tenho feito algumas coisas de pele madura. Modelos de pele madura, né? Aquela coisa. Ah, já ficou velha. É, fiquei. Esse ano eu já vou fazer 4.9. Né? Tá bom, né? Ainda faço algumas coisas. Fiz rádio. Gosto bastante de rádio. Foi bem bacana também trabalhar na rádio. Mas, as pessoas, hoje em dia, me chamam, sim, para fazer algumas participações. Milton Neves está sempre me colocando e que, enfim, levou. Neireide Nogueira. Um beijo. Hum, Milton, meu querido. Adoro, adoro, adoro. E é isso, gente. Ah, que legal, Neireide. Muito legal. Bom, só tenho a agradecer, né? Muito obrigado por você passar a hora aqui com a gente, né? Participar desse vídeo, né? E contar essas curiosidades aqui para o canal Passa a Hora. Muito obrigado. Muito bacana estar aqui, Júnior. Obrigada a todos vocês. Hum, um beijo enorme da Mina da Hora. Espero que tenha passado a hora aqui a gente conversando, né? Eu que agradeço. Um beijo da hora aí para você, Neireide. Obrigada, Júnior, por ter entrado em contato comigo. Júnior Soares, um beijo da Mina da Hora. Neireide Nogueira. Tchau! Bom, e como a Neireide disse, né? Os Mamonas, a banda toda, eles eram muito divertidos. Tanto no palco com as músicas, como nos bastidores. O Ralado, né? Que era amigo do Dinho e também ajudante de palco dos Mamonas, ele mandou uma curiosidade da época. O Chocolate Chique, em Curitiba, pela qual o Dinho, eu apresentei eles, né? Entraram no palco e tal. A partir da segunda música, acho que alguém me viu lá nos bastidores ali atrás e começou a gritar, Ralado, Ralado. E a música inteira, aí começou a inflamar, começou a inflamar, quando de repente a parte da frente, sim, todo mundo grita no meu nome. Aí o Dinho parou o show, me chamou no palco e perguntou, quanto você pagou para esse povo falar o seu nome? E daí ele tirou a sacada dele, né? Que ele aproveitava toda a situação e isso aí foi um movimento engraçado. Viu só? Também tem o Joca, né? Que é tecladista do Mamonas Cover Diet Music e também que era amigo do Sérgio Reoli. Ele também tem uma boa para contar aí para nós. Conta aí, Joca. Eu tinha uma lojinha de CD na garagem de casa. E aí um dia eu levei dois CDs para o Sérgio, né? Dois ou três, não lembro. E aí pedi para ele autografar e pedi para ele levar para o restante da banda autografar. E aí eu fui na minha lojinha, vendi, né? Porque o pessoal sabia que eu conhecia o Sérgio. Aí acabei vendendo pelo dobro do preço de CDs. Aí eu comecei a levar toda semana cinco, às vezes até dez, né? Levava, ia duas vezes por semana na casa dele. Cada vez que eu ia, levava cinco CDs. Ele levava para o restante da banda autografar. E aí eu vendia na minha lojinha pelo dobro do preço. E aí, né? Dessa coisa de ficar vendendo CDs autografados dos Mamonas. Deixa eu pegar aqui. Sobrou esse daqui e mais um outro, olha lá. Ele está autografado. Foram os que sobraram desses CDs autografados por eles. E que hoje eu guardo com muito carinho. Porque é uma lembrança que eu gosto muito, né? De ter. E cada vez que eu olho, é como se eu revivesse, né? Todas as conversas, todos os momentos que eu tive com o Sérgio. É, né? Autógrafo na época valia ouro, viu? Porque não existia selfie, ninguém fazia selfie. Hoje em dia é selfie. Hoje em dia quase não se pede autógrafo. Mas na época o autógrafo, olha, dava para vender. O Joca falou do Sérgio Reoli. Então, vamos para a família Reoli. E para quem viu o vídeo passado, o vídeo anterior que eu fiz dos Mamonas, sabe que eu falei com os pais do Dinho. A dona Célia e o senhor Ildebrando Alves. E desta vez eu terei o prazer de falar com o seu Ito, que é o pai dos irmãos Sérgio e Samuel Reoli. Olá, seu Ito. Tudo bem? Bem-vindo ao canal. E eu já queria saber do senhor, como que vocês se sentem, né? Os Mamonas serem lembrados até os dias de hoje. Tanto a banda Mamonas serem lembradas, assim como as músicas que é sempre tocada em rádio ainda, em festas. Qual o sentimento que vocês têm? Bom, a gente fica feliz, né? Porque se as músicas estão sendo executadas, é sinal que os meninos estão na memória de todos até hoje. Legal, legal. E conta para a gente também como que tem sido o relacionamento de vocês com os fãs dos Mamonas por todo esse período. É o melhor possível, né? Infelizmente, hoje, com a pandemia que a gente está enfrentando, a gente tem contato com alguns apenas pelas redes sociais. A gente recebe algumas mensagens de carinho de fãs, falando dos meninos, falando do amor que servem pelos meninos e perguntando como a gente está. A gente fica feliz, mas ao mesmo tempo chateados, porque a gente está em casa sem poder receber o Zinho, sem poder visitar ninguém. Mas eu tenho fé em Deus que essa parte vai passar logo. As coisas vão voltar ao normal brevemente. aí vai ficar bem para todo mundo. Verdade, senhor Ito. Todos nós estamos esperando ansiosamente para acabar essa fase de pandemia e tudo mais, né? Agora me fala, né? Quanto às músicas dos Mamonas, o senhor tem alguma favorita? Conta aí. Bem, em relação às músicas, eu gosto praticamente de todas. Mas eu vou citar três aqui que estão entre as que eu gosto mais, que são Pelados e Santos, Robocop Gay e Jumento Celestino. Boa, boa! Na verdade, é até difícil escolher uma favorita, né? Porque praticamente a gente gosta de todas, então fica difícil. E, senhor Ito, eu estou vendo aí que o senhor está num quarto aí, cheio de lembrança dos Mamonas, né? quadros e tudo mais. Agora fala para mim, fala para a gente aqui. Tem alguma coisa deles aí, do Samuel, do Sérgio, que vocês guardam com mais carinho, com mais... que tem uma recordação maior? Mostra aí para a gente. Das coisas que a gente guarda dos meninos, eu quero mostrar duas já feitas que eles trouxeram nos Estados Unidos. A do Sérgio e a do Samuel. Eles trouxeram lá quando foram mixar o CD. É, e falando em quarto, olha só essas imagens que o seu Ito mandou para a gente. Este é o quarto que era do Sérgio, né? Onde muitas coisas estão arrumadas da mesma forma como era na época. E aí foram colocando o índice da banda com o tempo, né? Até mesmo como um memorial. Ó, dá para ver que ele era fã do Beatles, tem troféus que ganharam, tem coisas pessoais. E até antes da pandemia, eles recebiam fãs para visitar o local. Muito bacana, né? Agora eu quero visitar, beleza? Posso? Não. E é isso aí, seu Ito. Muito obrigado pelo seu depoimento, pelo seu tempo aqui no canal Passa Hora. Um abraço para todos os fãs de todo o Brasil. Só aqui para o Júnior Soares, no canal Passa Hora. Tchau. Pedi para o seu Ito mostrar um item que eles guardam com carinho. E eles mostraram as jaquetas que o Samuel e o Sérgio compraram nos Estados Unidos, quando foram fazer a mixagem do disco. E é o mesmo item que os pais do Dinho mostraram no vídeo anterior, quando eu pedi a mesma coisa. Uma jaqueta que eu guardo com muito carinho, foi quando ele foi mixar o CD nos Estados Unidos, ele trouxe. Então, certamente, foi uma viagem marcante para todos eles, né? A viagem da mixagem do disco, as lembranças que trouxeram dos Estados Unidos. E está aí a prova que eles guardam até hoje e mostram com destaque, com um certo carinho. Ah, e tem um vídeo do Dinho usando esta jaqueta, né? Lá nos Estados Unidos e passando uma mensagem. Dá uma olhada. Bom, e no vídeo que você viu na casa do seu Ito, né? No quarto do Sérgio Reoli, você reparou que tem troféus lá, né? E é isso mesmo. Esses troféus são do Troféu Imprensa. E eles ganharam como a revelação do ano de 1995. Daí, os parentes foram lá representar, receber o prêmio, sendo representados pelos pais do Dinho, Sérgio e Samuel, o irmão do Bento e a irmã do Júlio. Foram lá receber das mãos de Silvio Santos um momento muito especial e, com certeza, merecedor. É com prazer que eu os recebo no programa para o Troféu Imprensa. E eu gostaria de ter aqui, é claro, os filhos e os parentes de vocês. Mas você, como é o pai de dois, você recebe dois troféus. Dois troféus. Você tem dois. Você recebe um troféu, você também recebe um troféu imprensa e você também recebe mais, você recebe um troféu imprensa. E eu quero agradecer a vocês por vindo. É claro que é uma homenagem que nós estamos prestando ao Conjunto Mamonas Assassinas. Sei que isso não é uma alegria para vocês, é uma saudade que vocês sentem dos filhos de vocês, dos parentes de vocês. Mas nós fizemos questão de que se vocês quisessem, vocês viessem ao programa, porque quando olharem para o troféu, vocês vão, com toda certeza, lembrar dos seus entes queridos e vão continuar pedindo a Deus que eles estejam em paz e que eles estejam descansando. Agora deixa eu te perguntar, tem gaúcho assistindo esse vídeo aqui? Vocês sabem bem que os mamonas já mencionaram gaúcho na música Robocop Gay. E também fizeram uma outra música chamado Renato O Gaúcho, que é bem engraçada, que estaria num novo álbum. Como todo bom gaúcho, eu levanto de manhã. Dou um soco na mamãe, uma rasteira na irmã. Tomo esse marrão fervendo, pois eu nunca sinto dor. Dei um tiro num cachorro, porque não gostei da cor. Com meu berro eu estremeço, desde a terra até o sol. Cada noite eu vou pra casa. Para por meu baby doll. É, é, gaúcho, o que vocês acham dessa letra aí, né? Gente, mas tem que levar na brincadeira, tudo pra se divertir, como eles mesmos falavam na época. E olha só, em 2013, no programa Fábrica de Estrelas, no Multishow, esta música foi interpretada pelo Falcão, de Rocha e Daniel Esquire, do NX Zero, e a banda Contra as Nuvens, com a produção de Rick Bonadil, que ficou assim, ó. Todo bom gaúcho, eu levanto de manhã. Dou um soco na minha mãe, uma rasteira na irmã. Dou no chimarrão fervendo, porque nunca sinto dor. Dei um chute no cachorro, porque não gostei da cor. Acho que por aí dá pra perceber que os Mamonas fariam sucesso até hoje. Porque as letras são muito engraçadas, todo o arranjo, e certamente, olha, a gente ia se divertir e rir muito com eles até nos dias de hoje, com certeza. Mas se eles, infelizmente, não estão aqui hoje, os produtos dos Mamonas estão. Então, você sabia que existe o sabão cracrá? É isso mesmo, meu amigo. É fabricado pela empresa Dom Alcides, né? Trouxeram o sabão cracrá, sendo o primeiro sabonete íntimo masculino. Chupa essa, Dermacid! Agora sim, hein? Os cabelos do saco não vai mais enrolar, não vai mais ficar de pé, não vai cair, não vai dar nó, e nem vai enrolar com os do... E olha só o produto, hein? Que top de linha! Este é o sabão cracrá dos Mamonas Assassinas. Fala a verdade, né? Ideia genial! Agora, você acha que vai ficar só no sabão cracrá os produtos dos Mamonas? É, e depois de você tomar um banho e cuidar dos seus pelos, tem que tomar uma gelada. E só pode ser o quê? Uma cerveja very good! É isso aí, amigos! Até cerveja tem agora! Produzida pela Das Lagoas Cervejaria. É uma cerveja artesanal, e que tem recebido muitos elogios. Tem mais produto? Tem! Mas, o Passa Hora também tem, né? Se eu tô falando dos produtos dos Mamonas, nada mais justo do que falar do produto, e único, pelo menos por enquanto, do Passa Hora. Esta linda caneca. Olha só que maravilha, hein? Olha que caneca da hora! Com a estampa aqui, com o nome Passa Hora, os ícones dos temas que a gente traz aqui no vídeo, e você pode ter uma pra você aí na sua casa, enquanto você assiste aos vídeos do Passa Hora. Vai tomando a sua beritinha, talvez a cerveja very good, ó, que bacana! cabe bastante, tá bom? Então, vai no link aqui na descrição do vídeo, te leva direto de WhatsApp, e você pode pedir a sua caneca Passa Hora. Tem dois modelos pra você escolher, e escolha quantas você quiser. Vamos passar a hora junto, e beber uma junto, beleza? E como eu falei, tem mais produtos do Mamonas, é isso aí! O outro produto se chama Very Porreta. E o que seria Very Porreta? Uma porreta? Seria um livro de piadas? Já sei! Uma sogra inflável. É... Também não. Também quem que ia querer uma sogra inflável, né? Não quer nem de verdade. Mas não é nada disso, meus amigos! Very Porreta é uma pimenta. O nome cai muito bem, é Porreta. É, e o Very Porreta é a linha de pimentas da fabricante Lapini, que é composta por uma blend de pimentas vermelhas e o doce da cana-de-açúcar. E leva uma mistura ousada, pra quem curte uma ardência. Olha aí, hein? Parece até propaganda, né? Ó, contrata aí, gente. Contrata aí. É, e a linha de produtos dos Mamonas não acaba por aí, não. Tem muita coisa. Tem meias, copos, canecas, né? Mas caneca é da preferência do Passa Hora, tá? E dentre muitos outros que você pode conferir, também tem lá no Instagram, oficial Mamonas Assassinas. Lá você encontra uma variedade de produtos dos Mamonas, além de fotos, vídeos e curiosidades da banda. Galera, esse vídeo ficou very good, hein? Não ficou, não? E olha que eu ainda tenho outras curiosidades dos Mamonas que ainda não trouxe pra esse vídeo. Quer mais? Pida! Pida que nós faz! E é claro, né? Tendo muitos views, likes, comentários aqui, eu vou entender que vocês curtiram o vídeo, que vocês gostaram. E aí, a gente se anima ainda mais a produzir, a fazer mais vídeos dos Mamonas e também outros conteúdos que você pode sugerir aqui nos comentários do vídeo. Quero deixar um agradecimento também para o meu amigo Joca, que me deu uma força nesse vídeo e também no vídeo anterior. Aquele abraço também pra Merede, para o seu Ito, que dedicaram o seu tempo, um pouquinho do seu tempo aí pra fazer o vídeo aqui pro canal Passa Hora. E também as redes sociais oficiais dos Mamonas Assassinas. Valeu! E pra quem curte as décadas de 80 e de 90, tem um Instagram muito legal pra você seguir, que chama Anos 80 e 90. Lá eles postam fotos, vídeos e várias coisas desses anos pra você curtir e seguir. E não esqueça, tem links bacanas que eu deixo aqui na descrição do vídeo, links de oportunidades, dicas e também da caneca, dá um confere. Lembrando que o Passa Hora tá lá no Instagram também, arroba Passa Hora. Tô deixando mais vídeos do canal pra você assistir e maratonar. Dá uma moral, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho, deixe o like, beleza? Eu sou o Júnior Soares, este é o Canal Passa Hora, até o próximo vídeo e fui! Tchau!